Falta aquela, falta aquela, falta aquela batidinha que eu varro Olha a tropa da 12 moçando aí, novinha Não, 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 aquela, aquela que o chefe se amarra Toma sequência de fato Olha a tropa da 12 moçando aí, novinha Toma sequência de fato Olha a tropa da 12 moçando aí, novinha Ela gostou na minha treta pra me dar a buceta Toma sequência, novinha, faixa rosa, senta aqui na minha piroca Toma sequência na minha piroca Eu sei que sem deixar ninguém saber Toma sequência de fato Pode, pode, minha buceta Pode, pode, minha buceta Pode, pode, minha buceta Pode, pode, minha buceta 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 Olha a tropa da doze passando aí Novinha, olha a tropa da doze passando aí Toma sequência de vapor Toma sequência de vapor Toma sequência de vapor Toma sequência de vapor Volta aquela, volta aquela, volta aquela batida que eu vá Não, 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 aquela, aquela que o chefe se amarra Toma sequência de vapor Sala a tropa da doze passando aí Toma sequência de vapor Sala a tropa da doze passando aí Toma sequência de vapor Ela se questionou na minha vida pra me dar a buceta Bem novinha, faixa rosa, santaquina, minha piraca Toma sequência da 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 minha piraca Pode, pode minha buceta 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 E pode me chamar de rainha dos faixa preta Pode, pode minha buceta Pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Pode, pode minha buceta Pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha do esfecha Olha a topa da doce passando aí, novinha Olha a topa da doce passando aí Olha a topa da doce passando aí, novinha Olha a topa da doce passando aí Toma sequência de vá pro vá Toma sequência de vá pro vá Essa é a conexão da bicha Toma sequência de vá pro vá Toma sequência de vá pro vá